Dica da Livraria Canção Nova A Eucaristia, pão da vida eterna Do Dom Rafael Martinelli Ele que é doutor em teologia e especializado em catequese Apresenta para nós de modo claro, simples E todo ele ilustrado a respeito da Eucaristia e da Santa Missa Brevemente irão começar as catequeses Mas a primeira catequese começa dentro de casa Os pais, os tios e os avós Somos convidados a catequizar os miúdos Mas também este livro é para nós adultos Vai explicando de maneira clara, simples e objetiva A importância da Sagrada Eucaristia A editora Cleofas trouxe para nós este livro Para nos ajudar a compreender em primeiro lugar E também ensinar aqueles que precisam tirar suas dúvidas A respeito da Eucaristia, pão da vida eterna Eu recomendo este livro para você